A nossa é o cabelo, o cabelo é o primeiro, vamos pentear rapidinho. Agora deixa o gato dele aqui. Deixa eu olhar o seu cabelo. Agora vou passar o shampoo. Pronto, agora deixa o gato dele. Vou tirar o cabelo. Vou tirar o gato dele. Agora vou passar o condicionamento. Vou tirar o gato dele. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vou tirar o gato dele. Vou tirar o gato dele. Vou tirar o gato dele. Vamos lá. A gente vai secar o gato dele. Vou tirar o gato dele. É muito bom. Pronto Agora a gente vai passar a chapinha Pela chapinha e também ela modela Então é os dois Pela chapinha 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 Pela chapinha